Saia do meu caminho, porque o meu Deus já me levou pela mão direita pra me livrar, pra me guardar, Senhor, eu creio, eu creio no meu milagre. Irmãos, uma coisa sobre meus poucos anos, eu aprendi, ouvi a voz dele, da glória, eu nunca corri atrás de glória, pra mim isso é ficha, eu sempre busco a glória a Deus. Oh, aleluia! Posso estar no país que eu tiver, eu sou a mesma, porque eu sei o valor do meu mar. Oh, glória! O quanto tu queres sofrer por resgatar o mundo, da glória, eu sei o que é chorar por almas, e eu sei que cada um de nós tem valor. Glória a Deus! Eu não posso estar na tua e nem em você. É verdade! Amém! Cada um vai prestar conta de si. Amém! Quem entendeu a palavra? Glória a Deus! Amém! 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 nem a oração da minha inocência que eu sou muito simples virei bem para o sol dos missionários esta lista não é tua grande culpa olha o olhar de Deus como o pai sabe o que ele fez da provoca glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia posso falar porque glória hoje tem 68 nomes na lista de empresas oh aleluia oh aleluia oh aleluia oh glória e não so oh oh Sai do meu caminho Porque eu vejo Ele me aliu Ele me acorda E só Ele Pode me tirar Com o pé poder Com toda arrepiada Na rua Deus já te deu Lembra dela Ele me aliu O meu sangue Vão sair dela Eu vou Acabar E a glória 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 Ele me aliu Ele me aliu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus A glória Deus já está te revelando, se atenta-lhe uma pessoa, chega de remédio, chega de asco, hoje o Senhor restaura a culpa de seu filho, Glória, 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 Gl Queima, 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 queima ele, Jesus Queima toda a enfermidade, Senhor Queima, 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 Senhor Glória, saia, saia Em nome é Deus, Jesus